Muitas das vezes, nós contradizemos Deus naquilo que falamos com Ele. Deixa eu te mostrar alguns pontos. Se não sabemos orar como convém, significa então que a minha oração deve estar em linha com o que o Espírito Santo diz. Porque se é Ele que intercede por mim, quando eu oro em cima do que Ele diz, eu estou orando de fato, de forma como convém. Porque o ministério que nós estamos é o ministério do Espírito. Olha o que que disse Paulo em 2 Coríntios 3,8. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do jejum. A nossa suficiência vem de uma noite inteira orando lá no monte. Como você acha que Deus ouve uma coisa dessa e diga assim, amém. Ora, meu amado, você está contradizendo Deus. Porque Deus diz que em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Você diz a Ele que você é um derrotado. Você está orando como convém? A oração que convém é, Senhor, eu sei que nessa situação, eu sou mais do que vencedor. O trono diz, amém. Por quê? Porque é o que Ele diz que você é. Você está contrário a Deus. E Jesus disse, quem comigo não ajuda. E eu não estou aqui para brigar com Ele. Porque não é uma oração, é uma briga. Senhor, eu sou um verme de Jacó. Se você pudesse ouvir, Ele ia falar, mostra, aonde está isso? É a oração que se faz. São o que os crentes fazem quando fecham o seu quarto. Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu sou o pó da terra. Se pudesse ouvir Deus falar, Ele ia perguntar, mostra onde está escrito isso. Mostre-me aonde eu disse que eu morreria por um gafanhoto. Então, na verdade, enquanto a graça não chegou em nós, nós estávamos contradizendo Deus no que Ele diz na sua palavra a nosso respeito. Senhor, eu sou um miserável.